Olá a todos, sejam bem-vindos a mais esse vídeo, bom, choveu verme, é isso mesmo, chovendo verme, choveu verme na China, umas minhoquinhas lá que estão falando, como está falando nesse vídeo aí, está mostrando nesse vídeo no caso, e será que foi isso mesmo? Bom, vamos tentar desvendar esse mistério para tentar saber o que aconteceu na China e se isso é realmente algo sobrenatural, algo realmente que as pessoas já estão falando, olha lá no meu Instagram eu recebi sei lá quantas mensagens perguntando sobre isso e também já vi muita gente falando bobagem que isso aí é sinal do apocalipse e tal, ou seja, qualquer evento que seja diferente do que as pessoas tenham visto, já começa a vir logo o sinal do apocalipse, já começam as caras virem sinal do apocalipse, então vamos lá, se você gosta desse tipo de vídeo vem comigo que eu vou lhe contar, mas antes peço seu like para a gente desvendar isso aí, então vamos lá, que o vídeo que viralizou aí nas redes sociais é esse aqui, os carros cobertos de algo que parece ser umas minhoquinhas, uma fileira de carros, a parte das ruas também, aqui né, na rua né, um monte de minhoca ali na rua, pelo menos acham que é minhoca, né, ó, então, aqui né, ó, parece que está cheio de minhoca, e isso aí, se eu não me engano, aconteceu no dia 3 de março, tá, muita gente falou e ganhou as redes sociais, né, nos últimos dias, e essa, essa onda aí de chuva de minhoca, né, de chuva de verme, né, tá aí, ó, tá, aqui, né, essa, justamente, essa monte de verme aqui no chão, ou, será que é verme mesmo, a gente não sabe, eu não estava lá na China para ver, e gente, caramba, o chinês é muito ruim de filmar, cara, por que que não pegou a porca era do celular e colocou lá perto, né, ó, pegou com papel, já mostrou o que que era, não, né, só filmaram de longe e passado, talvez porque isso aí não tenha sido algo realmente, né, ó, né, normalmente não foi algo tão chamariz de atenção assim, talvez não tenha sido vermes, né, eu acho que se fosse algo desse tipo, tá, algo desse tipo assim, algo tão inusitado, as pessoas teriam filmado melhor, tá, eu pelo menos, né, se eu encontro um fenômeno desse, iria lá com a câmera pertinho e tal, queria fazer uma coisa, né, pra poder filmar e saber o que que é, mas, né, não, isso não aconteceu, não, não vi, mas colhei a internet em inglês, em até, até mesmo pesquisando em chinês, tá, eu não falo chinês, né, e também não vi nada a mais do que essas imagens aí que foram divulgadas, né, bom, então vamos continuar, tá, acontece que pode ser verme? Pode, tá, e sendo verme, isso aí seria algo assim tão inusitado? Não. Eu vou mostrar pra vocês aqui, tá, um vídeo aqui do meu canal, que já tem algum tempo, tá, aqui, ó, esse vídeo é de 2019, tá, onde que eu falo sobre chuvas de peixe, pois é, chuvas de peixe, tá, Eu vou deixar esse vídeo aqui na descrição e no primeiro comentário fixado, pra que vocês possam ver, tá, então aqui eu mostro, né, essa chuva de peixes que aconteceu, tá, em alguns lugares e tal, né, vocês vão ver lá no vídeo, tá, e vocês, nós estamos acostumados a chover chuva, né, cair chuva, E aí, granizo, eu, raios cósmicos, agora, né, aqui, peixes, né, peixes é meio difícil, né, cair do céu. E mais à frente aqui, ó, eu vou mostrar pra vocês que coisas que tá no vídeo que já aconteceu. Em 1861, tá, é, chuva de peixe, certo? Então, é, foi, teve no Nepal, Canadá, em 1913, durante a história desse tipo de chuvas, tá, E a gente pode chegar também a avançar um pouquinho mais, tá, chuvas de aranhas, chuvas de sapo, tá, Então a gente já tá vendo que não é tão incomum assim chover bichinho do céu, tá, Então depois vocês vão lá nesse videozinho, que eu explico tanto esse fenômeno, quanto os outros, né, E aí, o que aconteceu, que não é uma coisa assim tão incomum, né, Também não é comum, tá, é um evento mais raro, mas vocês veem o que pode acontecer. A chuva de aranha, chuva de peixe, quando passa um tornado lá nos Estados Unidos, chove até vaca, né, Então, é, você vê. Acontece que uma tempestade pode arrancar, tá, pode arrancar vermes, insetos, pequenos roedores, é, anfíbios, tal, Pode arrancar esse tipo de animais, tá, de alguns lugares e levar a quilômetros de distância, tá, Por causa do vento, uma tempestade pode fazer isso, tá, Inclusive, teve, é, tempestades na China, nesse local, tá, nesses últimos dias, né, Inclusive lá no 3 de fevereiro. Ah, mas verme é meio inusitado. Sim, por quê? Primeiro porque dia 7 de março, ou seja, um dia após eu fazer esse video, né, no dia 8, Dia 7 de março foi a chamada lua, lua do verme, né, lua cheia do verme. O que que é isso? Essa lua cheia, ela é aquela lua cheia, é a última lua cheia do inverno, tá, Ela é aquela lua cheia do mês de março, onde que no hemisfério norte, A partir daí, o solo já começa a descongelar, né, pelo menos, né, o que falam, né, Mas, claro que isso aí não é certo, né, pode descongelar um pouquinho antes, Pode descongelar um pouquinho depois, mas é o marco que os antigos fizeram Para esse descongelamento desse solo. E a partir daí, muitos vermes saem da terra para respirar melhor, para, né, Saem da terra, do habitat deles. E, claro, não sou biólogo, não vou saber explicar muito bem isso. Mas, essa é a história da lua do verme, então, os vermes saem da terra durante esse período. E, acontecendo isso, se realmente for vermes, né, se realmente for essas minhocas aí, Foram lagartas, era o que for, tá, Isso pode, sim, ter ocorrido através de uma tempestade. Como na questão dos peixes lá, foram tornados, tá, ou tromba d'águas. Tá, mas, dá uma olhada lá que tem outras coisas que dá para explicar. Nessa questão aí, tivemos, sim, temporais, tá. E quando me mandaram isso daí, é, há dois dias atrás, Primeira coisa que eu pensei foi o seguinte, Foi um tornado, foi uma tempestade, né, Que arrasta esse tipo de, pode arrastar esse tipo de animais, Pequenos animais e tal, por quilômetros. Isso aí não é o fim do mundo. Isso não é apocalipse. Isso é normal de acontecer. Ah, mas nunca aconteceu, pode não ter acontecido no seu tempo de vida, No tempo de vida da humanidade. Mas vocês viram, na que eu mostrei lá para vocês, Em 1861, aconteceu uma chuva de peixes lá nos Estados Unidos. Tá, e aí você não, ah, você não era vivo naquele tempo. Tá, chuvas de peixes ao longo da história da humanidade, Chuvas de, né, isso aí acontece, já aconteceram. Tá, inclusive, estão em muitos livros sagrados, Dados como, assim, algo divino, algo, né, sobrenatural, Onde, na verdade, é somente devido a uma tempestade, Pode ser tempestade de areia, Pode ser tempestade, né, de chuva, Pode ser um tornado, pode ser, né, uma tromba d'água, Pode ser várias situações que promovam esse vento forte E carreguem esses animais, tá. Agora, é... Existe uma outra suposição, tá, Porque as autoridades chinesas também Não se... Não se manifestaram, Muitos falaram que, ah, eles mandaram sair de guarda-chuva, Ora, caceta, tava chovendo, né, Tava chovendo na cidade, Então as pessoas normalmente saem de guarda-chuva, tá. Agora, se estão falando que realmente estão precisando de guarda-chuva por causa dos vermes, Por supostos vermes, Aí eu já não tenho como afirmar, porque eu não sou chinês, não vi, tá, E não tem nada informando isso. Mas eu acho que justamente é uma coisa, assim, Que a China não está dando importância, tá. Por não estar dando importância, eu acredito, tá, Que possa não ser verme. Mas se for verme, também não é problema. Por quê? Por causa, né, disso daqui. Eu falei, uma tempestade que estava acontecendo na região, com ventos fortes, tá, Inclusive, essas tempestades aconteceram também em 2021, Só que foi no mês de maio que mataram duas pessoas, tá, Então, são comuns nessa região tempestades desse tipo. E acontece que tem uma outra hipótese, Isso daí, que é isso aqui, ó, Chamada flor, flores de álamo, tá. Essa arvorezinha aí, tá, que tem várias flores como essa, E que se você olhar bem, Não é diferente, muito diferente do que está nessa foto aqui, tá. Não é muito diferente do que está nessa foto aqui, Algo desse tipo aqui. E também, tá, que também pode ser arrancada pela tempestade. Ah, mas só que isso aí, nós estamos no inverno. O inverno não é a estação das flores. Você não confunda com o Brasil. Existem espécies que vão florescer durante o ano todo, tá. Agora, realmente, é isso daí? Não sei. Parece? Parece. Outra coisa que me intrigou, É que, Acredito que algo que caia, Caísse desse tamanho e tal, Algo desse, dessa magnitude, tá. Eu não vi nenhum verme estourado. Aquele que bate e se espatifa. Bom, pelo menos não filmado. E nada aqui, ó, Nada aqui se mexe. Então, quer dizer, morreram todos? Peixe que é muito maior, Cai do céu, E se mexe. E muitos ficam vivos. Tá. Que o verme bate no carro e morre. Então, realmente, eu meio que fico, Começo a levantar dúvidas se foram vermes. Primeiro, as pessoas na rua, tá, passando, E filmando, né, Ah, legal, um negócio legal, Mas não teve aquela comoção, Aquela negócio de filmar muito perto e tal. Segundo, tá, que todos morreram, Nenhuma filmagem apareceu, Nenhuma minhoquinha dessa se mexendo, tá. Então, sabe, é, Começa meio que, Não, 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 não bate, Essa, essa história. Pode ser verme? Se for verme, eu vou estar errado? Não, por quê? Porque pode ser, como eu falei. Porque simplesmente teve essa tempestade, tá. Pode ser essa flor? Pode. Então, cabe a própria governo chinês chegar e falar, Foi isso que aconteceu, Autoridade da cidade, Alguém vira público mostrar e tal, Mas eu acredito que isso não vai acontecer. O que que, O que que a gente sabe que não é, É algo sobrenatural. Porque, como eu disse, Já aconteceu várias vezes, Durante a história da humanidade, tá. Chuvas de bichos, Chuvas de bichos, Já aconteceu, tá. E se isso aí for, Realmente, vermes, Não tem problema. Não tem problema. Até porque, pessoal, Eu nem sei se... Bom, Que é na China a gente sabe, né. Porque isso aí foi em Pequim, Até mesmo os letreiros lá, Em chineses, né. Em chineses. Agora, Isso foi verme? Essa é a questão. Volto a dizer, Eu acho que pra uma chuva de verme, Estaria muita gente, Nas ruas, Teria um vídeo pra tudo quanto é lado, Teria algo de tudo quanto é lado, E nenhum governo do mundo, Conseguiria, Cobrir isso, tá. Você pode postar isso no Instagram, Por exemplo, No Twitter e tal. Isso tudo é liberado lá na China, E não tem como frear esse conteúdo, tá. E como eu falei, Se for realmente isso, É normal. Como aconteceu já várias chuvas, De... De outros animais, né. Como eu botei aqui, Chuva de aranha, 1974, Na Austrália, Em São Bernardo, Em 2007, Em São Antônio, Em São Antônio de Paula, De... Platina, né. No Brasil, Em 2013, Tá. E... Na Austrália, Em 2011, Vocês verem, né, Que... Não é incomum, Chuvas de animais. Agora, Resta saber, Se é isso mesmo. Beleza? Então, Fiquem tranquilos, Nada de... De... Ah, Estranho? Claro, Não é comum, Tá. Isso acontecer. Sobrenatural, Sinal do Apocalipse, Longe disso. Beleza? Espero que tenham gostado. Gostou? Larga o dedo no like, Compartilha esse vídeo. Forte abraço pra vocês, E... Até a próxima. Tchau,